Nayá está na fase de curtir a gravidez. Ela é coordenadora pedagógica em uma escola de Itaberaí. Desde o começo do ano, trabalha de casa. O afastamento do serviço presencial foi obtido com um atestado médico. A comunidade vai na escola de forma muito intensa, né? Nós temos que entregar blocos de atividades, uma série de questões. Então, assim, se eu estivesse lá, eu estaria muito tensa, porque as possibilidades de contaminação são grandes. Diante da Lei 14.151, publicada no Diário Oficial, não será mais preciso que as grávidas tenham atestado para trabalhar em casa. O texto prevê que elas fiquem disponíveis para exercer suas atividades em domicílio, de forma remota, enquanto durar a pandemia e sem redução de salário. Mas e no caso das mulheres gestantes, que não tem como trabalhar de casa, como as domésticas, por exemplo? Isso aqui pode atingir desde uma doméstica grávida, que ela não pode trabalhar, desde também uma industrial. E como que ela faria o trabalho remoto? Como é que ela exerceria a sua atividade no home office? A doméstica não tem como. Eu não posso ficar sem a doméstica. Então, eu vou ter que manter dois contratos de trabalho. Uma em casa e uma outra, uma em casa no home office e uma outra no meio ambiente de trabalho. Então, isso vai gerar um custo ainda maior para o empregador. O outro ponto é que a lei não fala de multa para quem desobedecer a determinação. Qual é a iniciativa que tem que tomar essa empregada gestante? Ela vai ter que buscar a justiça. Então, isso vai gerar ainda muitas discussões futuras, certamente. De acordo com advogados trabalhistas, mesmo que as gestantes tenham estabilidade nos empregos, até o quinto mês depois do parto, a nova legislação pode reduzir a contratação de mulheres. Apesar do impasse, quem pode trabalhar de casa comemora a decisão. O fato de poder trabalhar em casa já é um alívio muito grande. E se a gestante não tem esse equilíbrio psicológico, acaba se tornando um momento de medo.